A Prefeitura Municipal de Caxias segue com o trabalho da Operação Tapa Buracos. O trabalho de manutenção já percorreu todo o centro da cidade e alguns bairros. Esse trabalho de manutenção da cidade é fundamental, segundo o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. A Prefeitura está fazendo todo o serviço de tapa buraco em toda a cidade. Nós vamos recuperar toda a cidade, todas as ruas. E já começou o serviço, está ampliando em todos os bairros. Vamos manter para que no inverno, quando vier, a gente tenha com a equipe preparada para se houver problema, a gente já pode imediatamente estar resolvendo. A Operação Tapa Buracos também será levada aos povoados Breginho e Nazaré do Bruno. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!